Estamos em Sukkot, Zman Simchateno, um tempo em que a nossa alegria é aumentada ainda mais, em que a nossa alegria cresce como a lua que está cheia. Afinal de contas, a gente está em 15 de Tishrei. Se o mês começa com a lua nova, agora dia 15, a gente está em plena lua cheia, época de abundância, uma abundância que é marcada não só pela lua, mas também pela presença dos nossos convidados. E que convidados são esses? Os Ushpzi são uma tradição de Sukkot. A gente recebe pessoas na nossa Sukkot, tanto fisicamente quanto simbolicamente. E os convidados no dia 15 são nada mais, nada menos do que Abraão e Sará, eles que são o Merkavot de Heser, o amor, a própria hospitalidade, a compaixão. Por isso o dia 15 evoca a água, já que a água na Torá é um símbolo de Heser. E antigamente, nos tempos do templo, existia um ritual que envolvia a água. Ela era coletada na fonte em Jerusalém e ela era despejada no altar. É um ritual que tem uma certa complementaridade com o Tashi e que tem a ver com o Teshuva. É como se em Sukkot, através da nossa transformação, a gente conseguisse levar tudo aquilo que foi falta, que foi pecado, a gente conseguisse elevar e transformar em mérito e em alegria. E falando em alegria, Sukkot nos leva a uma reflexão muito importante. Porque a Sukkot, elas são todas frágeis. A gente consegue ver o céu. A Sukkot é um abrigo provisório, afinal de contas, é uma cabana em pleno deserto. assim como os nossos corpos, são uma espécie de cabana imperfeita ou perfeita na sua imperfeição, que transportam a alma nesse deserto de aprendizagem em que a vida se configura. Na festa de Sukkot, a gente conecta com o fato de que a vida, ela passa e que a transitoriedade faz parte da experiência da matéria. Mas, porque a gente conecta isso com alegria, porque para acabar lá, a alma é eterna e ela está tendo uma experiência transitória. E a partir daí, a gente pode ir para o nosso questionamento e para o nosso exercício de 15 de Tishrei. Sobre a perspectiva da alma, a gente pode se questionar como a gente tem recebido as pessoas, sobretudo as pessoas que a gente ama, mas as pessoas, de modo em geral, na nossa Sukkot, quer seja na nossa casa, quer ser em nós mesmos, como a gente está acolhendo as pessoas. E o exercício é o seguinte, a gente olhar sim para a transitoriedade da vida, a gente se dá conta que esse Mashiach não chega antes. As pessoas que a gente ama e a própria vida aqui na finitude, um dia acaba. O grande exercício é, diante dessa reflexão, a gente conseguir se alegrar pela oportunidade de estar com essas pessoas, com a oportunidade de vivenciar esse mundo com todos os seus desafios. E aí, você topa tentar? Vamos aumentar? Vamos aumentar nossa alegria? Hag Sukkot Sameach Hag Sukkot Besimcha E aí, você topa tentar? E aí, você topaにな?